A Bocha tem sido uma novidade no dia a dia de Vitória. Duas vezes por semana, ela sai com a mãe da cidade de Serra Redonda e percorre cerca de 30 quilômetros até a Pai de Campina Grande. É aqui onde ela treina e mesmo possuindo paralisia cerebral, é um dos destaques da associação. Eu não conhecia realmente o jogo, mas ela passou pela avaliação e foi chamada para competir. A gente ficou muito feliz. Na próxima semana, a Vitória representará a Campina Grande, juntamente com outros cinco atletas da Pai, nos Jogos Paraescolares da Paraíba. Todos jogarão Bocha, esporte até então novo na cidade. É um jogo entre dois times ou dois adversários individuais, onde um fica com seis bolas azuis e outro com seis bolas vermelhas. E existe uma bola branca que chama-se bola-alvo. Os atletas têm que arremessar a bola-alvo dentro do campo de jogo a pelo menos um metro e meio da distância de lançamento. E aí vão se alternando lançamentos entre vermelhas e azuis. Ao final do jogo, quem tiver mais bolas da sua cor próximas à bola-alvo será declarado o vencedor. O esporte é disputado em quatro parciais, ou quatro sets, e os resultados de cada parcial vão se somando até se ter o resultado final da partida. Os atletas são classificados em quatro classes distintas, referentes a um determinado grau de comprometimento motor de cada aluno. A BC1, que é para atletas com paralisia cerebral, que são mais comprometidos, inclusive com limitações severas nos quatro membros. Aí tem a BC2, que é com atletas também para paralisia cerebral, mas que são menos comprometidos, que conseguem agarrar e lançar a bola. Tem a BC3, que é para atletas também com PC, mas também atletas PC que jogam com o auxílio de uma calha, que é uma rampa para a projeção da bola, e o auxílio de um calheiro que vai seguindo as orientações do atleta para colocar a calha mais alta, mais baixa, mais para a direita ou mais para a esquerda. E a classe PC4, que é uma classe para atletas que não vêm da paralisia cerebral, que têm outro tipo de deficiência, e que competem ali entre si para conseguir o objetivo do jogo. Cerca de 20 alunos treinam Bocha na APAI, mas o material utilizado ainda é pouco. Para se ter uma ideia, a calha, desenvolvida para atletas que necessitam de rampa para praticar seu jogo, é emprestada. Francisco é o dono e aproveitou a oportunidade para pedir uma ajuda na compra de uma nova, já que essa está bastante usada. Essa cara ali foi assim, eu coloquei ela de segunda mão, aí quebrou, eu dei uma queda sem querer quebrou, aí está aí, a gente está precisando de uma, e quem puder ajudar uma vacina, pode ficar à vontade. É com todo esse esforço que a turma segue firme, mostrando que é possível encontrar vencedores, independente da modalidade. É uma vitória, ela já foi uma vitória. Já a medalha no peito vai ser apenas um detalhe, a força de vontade é que acaba falando mais alto. A vitória maior já foi conseguida, que é tirar esses atletas de dentro de casa, tirá-los do sedentarismo, de certa forma, tirá-los daquela prisão que a sociedade lhes impõe, dizendo que não são capazes. Então, essa daí já é a maior vitória. Eles estão super empolgados e contentes com a viagem, falam mais na viagem do que no jogo propriamente, então isso para mim já é a melhor medalha. Claro que se conseguirem um bom resultado lá, será satisfatório para a Campina Grande, para a APAI e para o projeto Paraíba Paralímpico como um todo aqui de Campina Grande.